Em Alemanha, capital da província da Zambésia, o segundo maior círculo eleitoral, os cabeças de lista votaram nas primeiras horas. Pio Matos, do Partido Fralino, foi o primeiro a exercer o seu direito de voto e de... Sinto-me bastante feliz, sinto-me realizado. Ao longo deste percurso todo de campanha e de educação cívica, hoje viemos fazer aquilo que nos toca a nós pessoalmente. Este exercício é para nós próprios, é para o nosso futuro, então sinto-me de facto realizado e espero que o meu voto não seja em vão. É, vou para casa, ler um livro, ver um filme e aguardar serenamente pela saída dos resultados e provavelmente acredito que se não iam sair só amanhã ou depois, poderemos algumas indicações, mas está tudo tranquilo e acredito que a ordem com que posso observar nesta Assembleia de Voto nos inspira, nos inspira e nos contradiz, obviamente, com aquilo que são as propaladas palavras de que vai haver violência, este país está a arder, este país não está acontecendo absolutamente nada, está acontecendo que uma população bem educada responda ao apelo, ao chamamento à pátria e veio por aqui exercer o seu direito de voto, escolher aqueles em quem cada um de nós prefere. Manuel Araújo, que é peça de lista da Renamo, também votou nas primeiras horas e mostrou-se confiante na vitória. É uma satisfação por ter, como podem ver, por ter exercido o meu direito de voto, portanto, de escolher, porque, como sabem, a democracia em Moçambique, este direito de poder votar no campo do seu foi fruto do sacrifício e alguns jovens, e não só, tiveram que dar a sua vida para que nós tivéssemos este direito, este privilégio de podermos escolher e de sermos escolhidos. Portanto, tendo exercido este direito, honramos a esses milhares de jovens moçambicanos que lutaram para que Moçambique hoje tivesse a democracia que temos e faço votos para que, de facto, de forma ordeira, o nosso povo possa também exercer este direito, que é um direito fundamental, que é um direito que assiste a todo um moçambicano, de escolher, de ser escolhido, mas também de decidir aquele que, afinal de contas, deve dirigir os destinos desta pátria. Bom, como sabem, não sou adivinho, mas o que eu prezo, o que eu rezo e peço a todos é que, de facto, de uma forma ordeira, cada um desempenhe a sua função. Vistos pela lei, que respeitem a vontade popular, que respeitem o quadro jurídico e democrático de Moçambique e que, mais uma vez, não sejam jogadores e árbitros neste jogo. Nós estamos aqui, há jogadores, os jogadores estão inscritos, de forma legal, e os árbitros têm a sua função. O árbitro é para apitar, é para regular o jogo, e não para ser jogador. Luiz Bovida, pelo MDM, também exerceu o seu direito cívico, sem sobressaltos. A mensagem principal neste momento é que todo cidadão com cartão de eleitor deve ir votar para, desta maneira, decidir que tipo de examesia quer ter nos próximos cinco anos. Portanto, esse é o recado principal. E o outro recado para os órgãos eleitorais é que, vemos situações fora da lei, temos ainda delegados de candidatura não credenciados, porque aqueles que deviam credenciar decidiram abandonar os seus locais de trabalho, exatamente para não descredenciarem. Estamos a acompanhar como é que o processo vai evoluir durante o dia, porque eu digo o seguinte, que o comportamento dos eleitores vai depender exatamente do comportamento dos órgãos eleitorais. Se os órgãos eleitorais forem estritamente cumpridores da lei, acredito que os eleitores também cumprirão a lei. Mas, havendo situações em que os órgãos eleitorais são responsáveis por violação da lei, de certeza que os eleitores também poderão ter fúria e perturbar o processo. Assim foi a votação dos capacidades de lista e candidatos a governadores provinciais na Zambésia. Obrigado. 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 Obrigado.